Bem, vamos falar um pouquinho de beleza, de estética de casa, vamos falar da Baeté Cortinas e Persianas, que a nossa produção aterrizou, mostrando o que é fazer bem feito, o que pode agregar aí a sua casa, o seu escritório, Alcione Santos recebendo em grande estilo. Vamos lá, Roda VT! Música A Baeté começou em 1988. Nós temos persianas, cortinas, papel de parede, todo, almofada, cobre-leito, praticamente assim, tudo assim, para a sua casa como um todo, cortina de teto, por exemplo, temos essa cortina que uma grande, não é invenção, mas que ajuda muito na decoração de uma sala mais rústica, entendeu? Fica muito lindo. Falou em máquina de costura, tecido, a gente faz por você. Eu acho que o diferencial está muito voltado para essa questão dos 30 anos que nós vamos fazer agora. É a tranquilidade que nós passamos para os nossos clientes. O fato da gente ser muito pontual, muito rigoroso. A nossa, acho que a principal característica do Baeté é esse acompanhamento que a gente faz na vida das pessoas. Quem quiser conhecer mais sobre o Baeté é o nosso site, é www.percelasdabaeté.com.br. Tem o Instagram também e tem o nosso espaço, que é na Contorno 4392, uma casa charmosa, aconchegante. E o coração está aberto para quem quiser chegar até nós. Música Música Música